Um dia todo, Feliz Natal. Vou lá embaixo, que tá uma pitaia pra vir comer. Ela até rachou. Aí eu vou lá tirar. No meu paraíso. Que delícia, né? Maravilhosa. Eu não lembro a cor que é, que tá madura lá. Tem mais maduras, não tem só uma, tem mais. Miga, deixa eu mostrar pra você. Olha aqui os abacates. Ó, delícia, né? Adoro. Ó, como está linda e maravilhosa. Então vamos lá, que eu vou lá catar a pitaia pra mim comer. Que maravilhosa. Vou cascar assim, ó. Eu gosto de tirar essas coisinhas aqui primeiro. Apesar de tá meio quente, mas eu vou comer um pedacinho dela aqui no pé. Linda, né? Tô tentando cuidar aqui por causa dos espinhos. Tira aqui, ó. Ó. Que maravilha. Eu gosto de cortar assim, ó. Fazer um cortinho. Que aí... Essa aqui foi o dia que eu fiz a polinização, dia 27 passado. Então, olha aqui. Elas já estão assim, ó. Linda, maravilhosa, deliciosa. Eu ainda não experimentei, né? Mas eu acredito que esteja deliciosa, olha. Tira aqui também. A minha câmera mãe vai ficar babando, mas depois tem outra ali pra me tirar pra ela. Pra ela comer. E hoje também elas comeram, né? Eu não sei se ela comeu, mas tinha a pitaia ali. Vai ficar caindo. Deixa eu tirar aqui em cima. Que tá lá. Tadinha. Abertinha. Agora vou levar, vou lavar, mas não vou... Ai, porra, querida. Ai, que... Ficou uma fulô. Só, ó. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês a outra que eu vou catar. Também foi feita a polinização no dia 27. Essa aqui é da branca, ó. Essa aqui é da roxa, essa aqui é da branca. Aí a gente torce assim, ó. Ó lá. Essa aqui eu vou dar pra minha câmera mãe. Viu? Segura. Aí depois a gente tira essas coisinhas aqui, ó. Depois eu venho tirar. Sem problema nenhum. Um beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou degustar. Vou começar por aqui, ó. Caiu, mas não dá nada não, ó. Hum... Ai, tá docinha. Só que tá quente. Hum... 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 Um beijo a todos. E vou continuar aqui comendo a minha pitaia. Depois eu lavo a outra parte de baixo e como todinha ela. Um beijo. Hum... Hum...